Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aqui no canal da Ju para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um vídeo de uma linha de crescimento, que foi sugestão, eu não conhecia, de uma seguidora. Eu postei uma publicação no Instagram, super beijo para você que comenta e que dá sugestão para mim, de linhas para mim testar. E daí ela comentou lá e eu fui procurar e achei no catálogo da Boticário, tá? Essa linha aqui eu vou trazer para vocês. Mas antes, metem aí dando um like aí, se inscreve para ajudar a Ju e me sigam no arroba Ju Santana Dicas, que eu estou sempre por lá, fazendo dicas de tudo para vocês. E a linha, gente, da Boticário Match, linha crescimento, tá? Shampoo acelerador, condicionador acelerador e tônico do crescimento. Eu vim no catálogo, gente, não é uma linha barata, não, é uma linha cara, tá? Mas eu comprei para testar e para ver se valia o meu rico dinheirinho ou não. E hoje eu vou trazer para vocês. Vou começar pelo tônico, o tônico de crescimento. Crescimento comprovado em 30 dias, vitamina B, proteínas, fios fortalecidos. Para que cresçam mais fortes e saudáveis, pronto, deu match. O tônico, aqui diz que ele cresce comprovado em 30 dias, 29% menos queda por quebra, 15% mais força para os fios, aumento imediato da força e resistência dos fios, tá? Somos Match, uma linha completa para os cabelos e para o crescimento, aplicar o tônico na raiz, tá? Então, gente, o tônico, ele é assim, ó, tá? Então, você aperta aqui, ó, e já vai aqui no couro cabeludo. Então, ele é fácil de aplicar, tá? Por causa do aplicadorzinho que já vem, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui já está molhando o couro cabeludo, vai fazer movimentos circulares, então... A embalagem é boa, o aplicador é bom, o tônico é bom? É bom! Mas eu tenho para falar para vocês, pelo preço, 69 reais, só o tônico. Tem outros tônicos com precinho bem melhor e com a mesma eficácia. Então, eu só comprei de novo, assim, se fosse, se não tivesse outro, né, mais barato, mais tente, tipo o tônico de águia da gota dourada, óleo vegetal de alecrim, né? Então, eu tinha, tipo assim, outros vários tônicos que eu uso, que são super baratinhos, de 10 pilas e que tem o mesmo efeito do que um de 69. Então, eu esperava bem mais pelo preço do produto. Claro, eu gostei. Ele tem uma eficácia? Tem. Porém, é muito caro e tem tônicos bem melhores do que ele, com preço, assim, 10 vezes menos, tá bom? Mas se você quer testar uma linha aí para o crescimento, tem curiosidade, nunca usou, né? Só você investir seu rico dinheiro aí. Agora, vamos falar do shampoo. Mostrar para vocês aqui a consistência do shampoo. Ó, vou botar aqui assim para vocês verem aqui o shampoozinho. Ó, a consistência do shampoo, tá? É um shampoo que parece uma gelatina, meio transparente, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Tá vendo? Então, é assim, o shampoo, tá? O que eu achei do shampoo? O shampoo tem vitamina B, proteínas, fios fortalecidos para que cresçam mais fortes e saudáveis. Pronto, deu match, tá? Linha tônica do crescimento da Boticário. O shampoo super amei, sim. Estou utilizando ele mais de 30 dias e eu vejo que o shampoo já não é tão caro, então até compensa comprar ele de novo. Porque o shampoo você encontra ali por 20 e poucos, então, para 250ml super rende, ó. Para o meu cabelo que é fino e pouco, né? Dura bastante. Ele deixa o cabelo bem limpo, tá? Uma sensação de refrescança muito grande. E eu sinto, assim, quando eu esfrego, assim, né? Faço os movimentos circulares no couro cabeludo, ele dá aquela esquentada, assim. Parece que realmente, assim, tá trabalhando ali o seu couro cabeludo, né? Estimulando para fazer essa parte do crescimento. Então, o shampoo eu compraria de novo, gostei. Até o preço, eu acho que é um custo-benefício ali que compensa, que vale a pena. Beleza. Vamos para o condicionador tônico do crescimento. O condicionador é assim, tá? É meio branquinho, tem uma consistência muito boa, ó. Um cheiro incrível, tá? E cochei do condicionador também. Cochei também, ele está sempre ali por 20 e poucos, tá? É um condicionador muito bom, ajuda-se no crescimento. Ele desmaia os fios. Tanto que você condiciona ele ali, ele já fecha super, super bem a cutícula do seu cabelo. Já dá aquele aspecto, assim, como se você já tivesse chapado o cabelo, o lado chapinho, você não utilizou. Só com o efeito do condicionador. Então, a linha toda aqui para você comprar shampoo, o condicionador, fora da oferta, o tônico, dá 100 e pouco, tá? Na oferta, quando o tônico baixa, assim, você consegue por 80 a 100. Mas como eu falei para vocês, o tônico, eu só compraria de novo se entrasse em uma oferta muito boa. E se eu não achasse os outros com preços mais baixos, que tem a mesma eficácia. Mas o shampoo e o condicionador, com certeza, eu vou comprar de novo, que já tá aqui, ó. Meu condicionador já tá por aqui. Então, eu vou comprar de novo, com certeza, vale a pena. Cada centavinho do meu rico dinheiro. Eu quero saber se vocês já utilizaram essa linha de crescimento da Boticário. O que vocês acharam? Vocês aprovaram? Querem conhecer? O que vocês acham de um tônico de 69 reais? Me contem tudo aí que eu vou amar saber. E muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Me sigam na roda de Santana Dicas. Super beijo e até o próximo vídeo.